E aí rapaziada, 20 metros aí, deixa eu encher agora. Vai debaixo aqui, vai debaixo. Pera aí, pera aí, tá chegando. Vai. Aê. Vai cabular rapaziada aí. E se a gente quiser filmar o bico do balão aqui. Olha o nome aqui, o bico já lhe mostrou? O bico do balão, zero hein? Todo filetado no papel, tudo de bola hein, mano? E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que louco. Rapaziada, eu não capricho, hein, mano? Show de bola, hein? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Segunda gaiola. Aqui é a terceira. Acho que é uma... Quatro aqui, né? Quinta gaiola. Olha, olha... 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 Olha aqui, olha... Sétima gaiola. Que é a última gaiola. Olha aí, olha... 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 Tô achando que não vai dar... Pra ver o balão não, hein? O mod, muito escuro. Ó, o balão já começando a sair já, hein. É, não vai dar pra pegar não, o mod do balão não. Muito escuro. Vamos filmar ali embaixo agora. Boa, Zinino. Tá certinho. Tô no palhazinho, velho. Nenor, você aí, ó. Isso aí, né? Tem que pegar ela no alto. Puxa o bozo, puxa o Nenor. Abre mais, abre mais. É o Nenor e o Bozo. Pode ir pra trás, pode ir pra trás. É só ir pra trás e levantar. Aê. Tá forte o balão. Vai ele pra trás, pode ir pra trás. Cadê o Tchê? O senhor vai... Pra gritar com a esquerda, hein? Eu, tô aqui. Tá. Ó, tô pegando ali. Du, peguei aí, du. Tá certinho. Só deixar sair. Agora que vai... Ele vai dar uma... Aí, ó. Pela... Show de bola, hein, rapaziada. É que show, ó. Você nem travar, é só segurar o balão, mano. Não, menino. De boa, tá de boa. Só ele. Vai deixando. Vique a solto. Vou te ajudar um pouquinho, né? Vai no pra trás. Agora eu venho, né? Você, Nenor, um pouquinho. Nenor, só segura um pouquinho e vai pra trás, Nenor. Aí, isso. É, vai andando pra trás, né? É de baixo, Chico. Corta a gaila no alto. Nenor e o Bozo? Bozo, anda pra trás também. Só mais três, hein? Tchau, quinta galão no alto. Só mais duas, hein? Nenor, você. Leva o balão. Oi? Peraí, peraí, peraí. Já foi tudo. O balão levou. Só vamos enroscar. Vamos enroscar. O balão já foi, hein? É, penúltimo no alto. Sexta galão no alto. Só mais uma, hein? Vamos quitar os pavios aqui. Como quitar os pavios? Tá aqui, Chico. Tá enrolado aí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, pega o balão. Peraí, pega o balão. Peraí, pega o balão. Segura, segura. Só se você tem que segurar muito tempo, não. Tá com fogo, velho. Ô, Rafa. Peraí, pega o balão. Obrigado aí, pela arte, representando aí, ó. Dando aí que estava aí, ó. Show. Show. Olha os guias, olha os guias, hein? Olha os guias, hein? Perfeito, hein, rapazada? Perfeito, mano. Show aí, ó. Show aí, ó. Trufe de 20 metros aí, pela arte aí, ó. Pela arte! 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 Show agora! Só o controle, bora! Sou duro, sou duro! Obrigado pela força. Obrigado pela força. Que show, mano. Ai, fui dar uma corridinha aqui, quase que eu perdi a abertura do balão. Que show, mano. Você é louco. E fica tudo aceso nas gaiolas. Que show, mano. E aqui do lado rolando uma rave, hein. Logo os mamonas assassinos aqui do lado, aqui no site. E a lua aqui do lado, que show, hein. Pegou já, hein. Sério, olha isso. Caramba, mano. Olha a barra da raiz. Nossa. Olha a salarinha, a salarinha está aí. Caramba, que show, hein, rapaziada. Olha isso, mano. Vai pela raiz. E aí, cara. A barra da raiz. Está parada, caralho. E o teste lá pode ver. É. É. Se não me engano tem mais uma rapazada Chegou já, hein Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai